Olá, beautiful people, Thiago Leonardo e dessa vez eu vou ensinar vocês como duplicar uma faixa de áudio. Como vocês veem aí na tela eu tenho uma faixa de áudio, uma música no Adobe 1.5. Vamos ouvir só um pedaço? Maravilhoso, nova música da Negra Lee, procurem aí, Raízes, bom demais. Mas a questão aí, como é que eu vou duplicar essa faixa de áudio? Bem, muito fácil, gente, eu clico em cima da faixa com o botão direito, perdão, botão direito agora, certinho. E eu vou vir nessa opção aqui, Clip Duplicate, clico nela e aqui vai aparecer pra mim essa opção chamada Repetitions, ou seja, repetições. Quantas vezes você quer que repita, que tenha um loop daquela faixa que você escolheu? Aqui já aparece três vezes, mas eu posso colocar quantas eu quiser, por exemplo, quantas, acho que é um número maior ali, eu não sei qual que é. Mas vamos supor que eu quero que repita 12 vezes, so, é, 12 times. Então, dão um ok e percebam que a faixa de áudio vai repetir as 12 vezes, ok? E assim você pode fazer qualquer faixa de áudio que você estiver utilizando. Vamos supor, é, deixa eu só voltar aqui, desfazer o que eu fiz. Vamos supor que no caso você estiver gravando, né, sua voz mesmo, sem instrumental. Vamos lá. Minha voz, né? Desculpa aí, gente, canto mal mesmo, aceito, mas sou eu, tá? Aí você tem lá sua voz gravada. Você pode utilizar a mesma técnica, tá? Você clica com o botão direito, vem essas várias opções, você vem em Clip Duplicate, escolhe quantas vezes você quer gravar, vou colocar aqui, ou melhor, quantas vezes que você quer que repita, cinco vezes. Dá um ok e a faixa vai aparecer em loop repetindo-se durante cinco vezes, ok? É, melhor, por cinco vezes. Pessoal, um beijão pra vocês, se inscreva no meu canal, essa foi minha dica de hoje e tchau!